Quais são os pontos cruciais que deveriam ser resolvidos, meio que a toque de caixa, meio que de imediato, já para 2015, melhorando o trânsito e o transporte moroense? Isso, o trabalho, ele abrangiu toda a parte de transporte público e de sistema viário do município. Dentro do transporte público a gente vê que existe a satisfação do usuário que utiliza, tanto é que dos entrevistados, 30% possuem veículo próprio, mas utiliza o transporte público e considera ele muito bom. Então, no entanto, falta informação. Às vezes muitas pessoas deixam de usar o sistema por falta de informação. Eu não sei nem aonde está o próximo mais ponto, eu não sei essa linha que passa para onde ela vai, de onde ela vem, que horas ela passa. Então a informação para o usuário é muito importante, porque a gente vê que quem está usando está satisfeito. Outro ponto, nós temos algumas dificuldades dentro do sistema viário que afetam diretamente o trânsito e o que causa atraso nas linhas, como a dificuldade de, por exemplo, trafegar pela rua Araruna e ter que cruzar todas as avenidas principais, Capitão de Bandeira, Manualmentes. Então, são pontos de conflito que o transporte enfrenta em função de problemas do sistema viário. A gente não tem um problema enorme de trânsito, mas que bom que as pessoas, elas são criteriosas e que elas buscam a melhoria. E aí a gente precisa sempre buscar mesmo, né, Campo Morão não tem um semáforo na área central. Hoje opera com rotatórias e raquetes, só que com o crescimento que a gente tem da frota, de quase 7% ao ano, isso cobra medidas emergenciais para que a gente tenha uma melhor fluidez. E aí a gente disputa fluidez com estacionamento, porque a gente não acha vaga para estacionar. A gente disputa fluidez com segurança, porque a gente tem que reduzir a velocidade, porque a gente tem travessia de pedestres, a gente tem motociclistas que trafegam. Então, a gente tem todo um cenário onde a gente precisa tomar cuidado. Então, algumas medidas dentro do relatório de implantação de semáforos em alguns locais, a implantação do sistema rotativo para que a gente possa, com o tempo, eliminar as vagas a 45 graus. São alguns dos pontos que a gente sugere que seja trabalhado dentro de uma forma técnica e com vários pré-requisitos a serem atendidos. A proposta de ter uma melhor fluidez no sistema viário, no transporte coletivo integrado, tanto pelos estudantes, é uma proposta de todos os vereadores, toda a casa, eu acho que toda a cidade quer diminuir seus custos e dar qualidade de vida. Você não pode pedir para que as pessoas não estacionem no centro se você não permite um jeito de elas virem da casa dela até o trabalho, começa por aí. O que eu sempre tenho visto nas grandes cidades e nos grandes projetos é que o transporte coletivo urbano é a melhor ferramenta que você pode ter para adequar o trânsito a uma cidade. Quanto menos carro, melhor é o fluxo para todo mundo. E é esse trabalho que a gente desenvolveu. Estacionar no centro da cidade não vai ser tão simples para uma ordem de vereador, porque isso é cultura. A pessoa que tem uma loja, sai da sua casa, para o seu carro, na frente da sua loja, ocupando a vaga do seu cliente, eu não tenho como consertar essa cultura. Ele só tem que devolver lá para o banco escolar, se é que ele passou um dia por lá, para ver se ele cria um pouco de educação, o que a gente chama de educação de sociedade. O cara que trabalha na empresa e o dono da empresa não vê que o carro do seu funcionário, do seu colaborador, está na frente da sua loja durante o dia inteiro, eu não posso resolver isso. Isso não vai ser estudo na câmara, não vai ser estudo na rua. Isso só se a gente abrir a cabeça do cara e estudar por que ele é tão egoísta, por que ele é tão miserável na condução das atividades sociais. Aquele que fica com o seu carro na frente da sua loja o dia inteiro, ele não é comerciante. A gente chama isso de ele é acumulador, ele é folgado, ele é tranquilo. Então, aí você cria estamento regulamentado para adestrar o cara que não tinha educação.